Esse é um abraço que marca o fim de um longo período de tristeza e dor. Para chegar até aqui, foram quase cinco anos de acompanhamento da equipe da Patrulha Maria da Penha com a Ivanilda, uma vítima de violência doméstica grave. Foram 23 anos de casamento, 23 anos de agressões de todos os tipos. Era chute, porrada no estômago, era pau batendo, ferro nas pernas. Isso quando não queimava eu, entendeu? Às vezes pegava uma arma de chumbinha, acertava eu. Ameaçava eu com arma na boca. Eu não podia falar com ninguém. Eu vivia em cárcel privado. Nem com a minha mãe, eu passei 23 anos sem ver minha mãe. Até que em 2017, o ex-marido ultrapassou todos os limites da crueldade. Aí ele deu uma facada no meu peito, aqui, você entendeu? Aí ele começou a torturar eu dentro do quarto. E falava, não grita, não grita que eu vou matar você. Pôs a arma na minha boca, fez roleta russa, você entendeu? Fez roleta russa e começou. Aí ele pôs eu pra dormir na taba, na taba, no chão na taba, e não queria saber. Aí ele pegou de madrugada, ele pegou e rapou meu cabelo todinho. Me levou em Trindade e disse que ia jogar eu de lá de cima da de Trindade. Você entendeu? Aí depois nós voltou e ele falou assim que ia. Aí ele queria fazer sexo comigo, entendeu? E foi aonde ele pegou e me estrupou. Os vizinhos escutaram os gritos de dor da vítima e chamaram a polícia. Foram três denúncias diferentes. A polícia encontrou Ivanilda toda machucada ao lado do ex-marido em uma lan house de Trindade. Quando o povo da patrulha Maria da Pen chegou, ele afastou. Você entendeu? Aí ele pegou e começou a falar. Vai, agora você vai ver comigo, você vai dormir junto com os cachorros hoje. Ou então eu vou te matar. Veio e conversou comigo, aí eu fiquei com medo, mesmo assim. Tipo assim, se eles viessem conversar comigo, logo eles iam embora, não iam me ajudar. Aí que ia piorar mais, que ele ia acabar me matando do mesmo jeito. Aí eu falei assim, não, não é nada não. Ele falou assim, é sim, que nós temos tudo aqui e a gente só quer ter certeza com você. Fala pra gente. Eu falei, não, eu não vou falar. Eu não vou. E fiquei chorando. E ele de lá ameaçando eu com os olhos. A tenente falou assim, não, então a gente vai embora. Aí eu falei assim, senhor, é agora. Agora ou nada. Eu quero a ajuda deles. Aí foi a tenente, veio de novo, falou assim, eu quero ajudar você. Por favor. Aí foi onde eu peguei e fui e falei. Aí eu fui falando, explicando. Ele falou assim, não, você não precisa se preocupar não, que nós temos tudo de você aqui. Eu havia chegado naquele mês, na Patrulha Maria da Penha, e até então eu nunca tinha me deparado com uma situação daquela. E eu fiquei chocada. Eu me lembro que minha equipe e eu, nós levamos a Ivanilda no salão, porque ela estava sem o cabelo, e ela adorava o cabelo. Tanto é que ele fez isso para tirar a felicidade que ela sentia com aquele cabelo. Na hora que a Ivanilda colocou o cabelo, foi muito satisfatório, foi muito emocionante. Eu senti a felicidade dela. E isso é detalhe, é coisa mínima. Coisa mínima, porque era só um momento que a fazia feliz no meio daquela tempestade inteira. Em março de 2015, começou um projeto que tinha como objetivo dar mais atenção à mulher que sofria todo tipo de violência doméstica. E daí nasceu a Patrulha Maria da Penha, que durante cinco anos atendeu diversas ocorrências e acompanhou o caso de milhares de mulheres que sofriam todos os tipos de agressões. Com o crescimento de casos e do número de denúncias, se viu a necessidade de dar mais sustentação a esse trabalho. E foi criado em janeiro de 2021 o Batalhão Maria da Penha, que hoje atende cerca de mil mulheres que já estão sob medida protetiva. Esse número corresponde às vítimas que estão em total vulnerabilidade, precisando mesmo de muita ajuda. Outras 3.500 mulheres também são acompanhadas, embora sejam casos considerados menos graves. Outras ocorrências que podem acontecer, além da questão da agressão propriamente dita, nós temos ameaças, nós temos lesões corporais. Cada viatura é composta por um homem que cuida da segurança e uma mulher responsável por conversar e apoiar a vítima. Cada equipe atende por dia pelo menos 12 mulheres. Eles vão na casa da vítima e se o agressor estiver no lugar, ou ainda ameaçando a segurança da mulher, os policiais podem agir. Se o agressor estiver no local, já é feita prisão em flagrante e descumprimento de medida protetiva. Caso ele não esteja, nós vamos fazer o encaminhamento dessa mulher até a delegacia para que ela registre o descumprimento e esse indivíduo já fique com mais registros, anotações criminais. Quase sempre são casos muito pesados e que os policiais trabalham para fazer a lei ser cumprida. Só que durante esse trabalho, facilmente nascem amizades. Normalmente a gente chega a fazer 4, 5, 6 visitas para a mesma mulher, né? E aí a gente cria um vínculo com elas mesmo. Faz o serviço de policial, como garantir a segurança, o cumprimento dessa medida, mas também a gente tem que usar um pouco de psicologia, né? Para entender, para ouvir essa mulher. A Ivanilda que nós mostramos deu a volta por cima. O tempo se encarregou de curar as feridas do corpo, fazer o cabelo crescer, o coração se acalmar. Mas como ela mesma diz, o apoio das policiais da Patrulha Maria da Penha fez toda a diferença nesse processo. Eles foram amigos, eles me levavam para o hospital fazer tratamento e me levavam eu para ganhar a peruca. Eu agradeço a Deus e agradeço a eles por terem no meu caminho, viu? Não tenha medo de denunciar. Vocês têm com quem contar. Eu agradeço a eles.